como se diz por aí no popular o mulherão da porra que assim, chega que nem a Renata Miele vai, mete bronca Dilma Rousseff e assim, cada uma com a sua a Flávia é muito doce mas ela diz o tamanho do problema quer dizer, isso vai ficar se o governo Lula deixar acontecer essa transação desse valor desse montante com relação a Oi para privilegiar Oi com esse mundo de patrimônio que tem aí a telefonia brasileira vai ficar feio para o PT, para o próprio PT quer dizer, não importa se é o governo de ampla coalizão mas é uma coisa que o PT pode impedir inclusive vamos fazer um apelo também ao Jorge Messias reforçar isso aqui e torcer para que o presidente seja bem informado nessas coisas, né Altamiro? bem-vindo Altamiro fala tudo Altamiro eu não falo nada está tudo bem contigo eu estou ótimo estou insuportável não sei o que está acontecendo está tudo o mundo desmoronando e você se sentindo bem o mundo uma merda e você bem mas é isso mas estamos bem estamos bem estamos na luta junto com você na luta titânica boa você não quer falar um pouquinho sobre esse tema? eu estou é isso que a própria Flávia falou quem acompanhava muito isso pelo Barão Tararé pela coalizão Direitos na Rede pela campanha Banda Larga é o Direito Nosso quem acompanhava muito direto isso que entende para o judício é a Renatinha é a Renata Miele que infelizmente o governo Lula nos tirou do barão Renata hoje é coordenadora uma belíssima belíssima coisa que foi conquistada Renata é coordenadora do comitê gestor da internet tem feito um belíssimo trabalho no CGI mas aí teve que se afastar das atividades lá do Barão Tararé então quem manja mais desses assuntos quem sempre tocava isso que sempre alertava para esse problema inclusive é a Renatinha porque esse problema é antigo só pegar um detalhe editorial aqui com você meu caro porque você é um cara que sempre também você denunciou a privataria tucana você é um dos que mais conhecem o que aconteceu naquela época e eu sei que você está acompanhando o que está acontecendo agora mas assim nós não estamos acompanhando com a mesma intensidade de outrora porque simplesmente a imprensa não repercute não noticia tudo se dá meio que debaixo dos panos e a imprensa independente também não está ligando muito para isso porque assim o problema é que muitos setores a imprensa independente é grande também entendem que se der essa notícia vai ser ruim para o governo Lula mas meu Deus que dilema é esse você não dá uma notícia porque é ruim para o governo Lula mas e se ela for ruim para o Brasil não uma notícia mas o que está acontecendo ali é uma questão que a gente precisava analisar com humildade eu acho que o problema maior nesse caso na gravidade eu só peguei o trechinho final realmente porque eu estava em outra atividade só peguei o trechinho final da Flávia depois vou assistir direitinho e a Flávia é uma grande conhecedora do tema talvez uma das maiores conhecedoras do tema que a gente tem no Brasil nesse caso a impressão que me dá é de desconhecimento mesmo são muitas coisas que estão sendo feitas o tiroteio está violento como você diz nós estamos no meio de um turbilhão e às vezes não está acompanhando não está sabendo eu tive por exemplo esse final de semana na plenária do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação da FNDC foi sexta, sábado e domingo o tema não entrou em pauta não entrou em pauta não entrou em pauta porque não estava sabendo é o mais grave vai cair na mão do Paulo Guedes é uma loucura pois é não estava não foi um tema e olha que lá estavam vários especialistas da área inclusive não entrou não entrou em pauta estou te falando com um testemunho próprio por isso que eu já fiz questão de convidar a Flávia para estar no encontro e dar a informação que ela manja dar a informação lá no dia do encontro de ativistas digitais e comunicadores desse oitavo encontro então acho que o problema maior nesse caso que você fala dos sites do movimento social é não ter se dado conta do que está do risco que está correndo porque isso é uma questão antiga essa visão de privatizar esses dados é muito antiga e agora é que está se acelerou e é por isso que a Flávia corretamente está chutando balde para ver se é possível estancar essa sangria ainda mais isso uma sangria que vai se dar no governo Lula que seria um desastre com relação a outra questão que você levanta não faz crítica para não prejudicar o governo Lula o próprio Lula disse quando anunciou vários ministros no final de 2022 em dezembro de 2022 ele mesmo disse que não queria puxar saco do lado dele ele não quer gente que bajule ele quer gente que pressione que critique que apresente propostas porque ele mesmo disse que o jogo de pressão aqui é muito grande quem não chora não ama quem não pressionar não vai ter voz então a melhor forma de ajudar o governo Lula não é passando pano não é bajulando a melhor forma de ajudar o governo Lula é levantando os problemas inclusive levantando erros que são cometidos me parece que esse é o canal eu confesso que estou um pouco chocado com isso hoje com a fala da Flávia eu já sabia que era uma situação gravíssima mas ela dizer assim que isso está dois dias de ser aprovado e você jogar toda a telecomunicação brasileira internet banda larga na mão de grupos cujo Paulo Guedes é um dos expoentes o banco como é que é o nome do banco que era o BTG do BTG entregar tudo assim de maneira sabe com alertas do TCU com alertas de outros órgãos realmente é uma vergonha muito grande tem que o Lula está mal informado aliás como tantas outras coisas né o Altamir é uma coisa que o Lula jamais deixaria passar na nossa cabeça você chegou a ver aqui aliás deixa eu dar um recado para vocês estava programado hoje para o deputado Reginaldo Lopes estar aqui conosco mas ele teve uma convocação o Haddad chamou para o almoço porque está na quarta-feira vai ser votada a reforma tributária vai ser representado o texto né e o Haddad chamou o Reginaldo Lopes vem para cá e aí eu dancei né o Haddad você faz essas coisas comigo Haddad faz essas coisas comigo não você quer mais importante que uma reunião do governo meu Deus do céu essa live aqui Globo News como não não é se fosse para Globo News ele liberava né o o o o o o não é todo mundo acha que o que faz é o mais importante é muito mais importante vai almoçar vai estar cheio de gente lá não vai nem vai dar nem para conversar só para discutir reforma tributária é esse teminha teminha besta importante é isso aqui Otamiro você viu o que aconteceu na França né ontem eu quero te ouvir um pouquinho parece que o bicho não é tão feio como pintam mas mesmo o bicho não pintado de feio é bicho e é feio e aí Otamiro o bicho não é tão feio é extrema direito fascismo fascismo neofascismo numa França que se libertou do fascismo na segunda guerra mundial numa França que foi palco de tanto sangue derramado em função do nazifascismo o fascismo tem 33% dos votos não é tão feio foi aí feio pra cacete se você pegar a 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 da repenzinha 33,2% dos votos foi o dado que eu peguei o último o campo popular aí é o embate de ideias a nova frente é o popular 28% dos votos o governo macron direita centro-direita 21% dos votos a direita clássica o republicano os 10% dos votos foi uma eleição complicada mostra que situação chegou o capitalismo o capitalismo gerou tanto esgarçamento do tecido social tanta quebra de perspectiva falta de esperança principalmente na juventude gerou tanto antagonismo na sociedade gerou tantas deformações crise de migração segurança pública tantas deformações que permitiu ascensão ascensão da extrema direita então é um quadro muito preocupante muito preocupante esse quadro de ascensão da extrema direita tem a ver com isso o remédio neoliberal para a crise do capitalismo só agravou as contradições e gerou mais deformações e mais perda de perspectivas essa situação só agravou a crise das instituições todas as instituições estão em cheque executivo legislativo judiciário e não são só instituições do aparato de estado mas o aparato da sociedade civil mesmo partidos sindicatos em crise porque as pessoas não veem melhor não veem melhor falta perspectiva se ainda tem um mundo de redes digitais onde a mentira eada soluções fáceis são apresentadas no tiozão do zap você leva a sério ou pelo pastor da sua igreja e onde governos tem demonstrado muita fragilidade esse resultado na França tem muito a ver com a política neoliberal aplicada pelo governo Macron enfrentou greves gerais o governo Macron impôs um pacote de reforma previdenciária brutal contra o trabalhador francês e quebra então quebra a expectativa ele que tinha conseguido unir forças para derrotar a Le Pen em duas eleições agora leva uma surra é o partido do governo que fica em terceiro lugar leva uma surra por isso porque aplicou o programa do ultra neoliberalismo piorando as expectativas da sociedade Macron é isso Macron impôs uma reforma presidenciária que é cruel contra os trabalhadores franceses isso gera um grande descontentamento e a extrema direita se aproveita disso a extrema direita se aproveita disso então é um resultado muito preocupante é um resultado que já tinha sinalizado já tinha sinalizado na eleição do parlamento europeu França Itália Alemanha já tinha sinalizado na eleição do parlamento europeu com o crescimento da extrema direita é isso é a volta do fascismo é a volta das forças que foram derrotadas na segunda guerra mundial das forças do ódio da violência anti-migração você pega a propaganda desse agrupamento da Le Pen a França novamente para os brancos é um negócio impressionante para as crianças brancas é xenofobia é racismo islamofobia é uma coisa violentíssima de ódio de violência é isso que cresceu cresceu já tinha crescido é aquela coisa e agora cresce novamente diga diga você quer completar pode completar eu acho que tem o dado que você levanta o seu otimismo é em função da belíssima manifestação que teve ontem à noite em Paris e dar decisão e dar decisão de juntar força para tentar conter fazer uma barreira a esse avanço da extrema direita barreira sanitária isso a eleição não vai ser definida na semana que vem porque é dessa forma que se dá a eleição legislativa lá na na França você tem um primeiro turno se no primeiro turno algum candidato e voto distrital 500 e poucos municípios sei lá quantos são se um se um se um candidato consegue maioria absoluta está eleito se não consegue não conseguiu na maioria você tem a disputa no segundo turno então você tem uma declaração do Macron que é uma declaração contraditória que ele fala o seguinte não agora vamos unir todas as forças para derrotar o centro-direita mas desde que não seja um candidato da França em submissa que é o candidato mais à esquerda só que esse partido teve muita força nas eleições e aí o que vai ocorrer mas é muito importante Macron dizendo vamos fazer uma barreira sanitária contra o avanço da extrema-direita você tem a mesma coisa os republicanos os republicanos já dizendo que não vão que tudo bem derrotar a extrema-direita mas que não vão apoiar candidaturas de esquerda mais avançada então vamos ver mas foram declarações importantes e a declaração de que vamos unir forças em qualquer lugar onde a extrema-direita esteja para ganhar nós apoiamos um outro candidato a gente não pode essa onda essa onda de resistência acorda a sociedade francesa para tentar evitar que você tenha na França um primeiro-ministro que é esse moleque um primeiro-ministro do TikTok um primeiro-ministro fascista vamos ver a gente não pode também o seguinte falar assim ai a extrema-direita vem ai ah está se aproveitando bom é óbvio que ela vai se aproveitar dos erros da esquerda a esquerda vai cometer erros o centro-esquerda vai cometer erros a direita vai se aproveitar é óbvio é só a esquerda que não se aproveita dos erros da direita ultimamente no mundo e sobretudo no Brasil né Mirô que assim a direita erra também faz uma porção de lambança e a esquerda não aproveita é porque assim será que é porque os esquerdistas no mundo todo não são aproveitadores não são oportunistas será que é essa essa auto-imagem né que a gente acaba perfazendo que é terrível isso aí assistir isso eles aproveitam sempre das besteiras que a gente faz é que eu acho meu Kondé eu acho que o que explica a ascensão da extrema-direita não são os erros da esquerda senão nós iríamos dizer o seguinte o que explica o golpe contra a Dilma foi a Dilma não eu não estou falando da ascensão de maneira eu estou falando da cena é eu acho que o que explica a derrota da extrema-direita são vários fatores nunca tem uma causa só são vários fatores é multifacetado eu acho que o principal fator é isso é que o capitalismo esse sistema chegou a um ponto ele nunca serviu a humanidade mas ele chegou a um ponto que ele é cada vez mais excludente e ele gera cada vez mais deformações ele vai esgarçando o tecido então se você joga a África a Ásia na miséria as pessoas vão migrar para tentar sobreviver para cuidar dos filhos como fizeram os europeus quando a Europa esteve na miséria migraram para o Brasil ou nós não temos um bocado de italiano português espanhol migraram para o Brasil como a situação então como o capitalismo esgarçou tanto o tecido social ele vai gerando crises migratórias violentíssimas você vê que a campanha a campanha da extrema direita é de ódio à imigração o programa do Reunião Nacional da Alepensinha é um programa de ódio aos imigrantes de criar um monte de barreira para os imigrantes e nisso consegue ativar uma parte dos trabalhadores franceses inclusive os trabalhadores franceses diziam quem está disputando o meu emprego são os imigrantes quem está disputando o meu posto de saúde são os imigrantes quem está disputando a minha escola são os imigrantes então quem é meu inimigo os imigrantes então isso cria um caudicultor essa situação do capitalismo não servir à humanidade esgarçar o tecido social agravar os problemas sociais gerar tantas deformações permite que a extrema direita cresça foi a mesma coisa no nazismo no fascismo nos anos 30 no franquismo no salazarismo nos anos 30 a outra coisa é que as instituições da chamada democracia liberal democracia burguesa não estão dando conta do recado não conseguem dar conta do recado todas as instituições estão gerando um sentimento de frustração na sociedade essa democracia representativa do votar de dois em dois anos ou de quatro em quatro anos não resolve os problemas se você não cria mecanismo de maior participação social de maior debate na sociedade de maior politização na sociedade então não estão dando conta você tem o ingrediente da fragilidade do campo de esquerda que é uma fragilidade real não é uma fragilidade não é um problema de vontade se fosse só um problema de vontade meu pai já tinha feito eu estava dormindo agora não é só um problema de vontade é um problema real você teve uma transformação brutal no mundo do trabalho que fragilizou o sindicato o que vai fazer? fragilizou o concreto como você mobiliza trabalhador de Uber? como você mobiliza trabalhador informal precarizado? é difícil é fácil de falar é difícil de fazer eu gostaria de quem fala fizesse é difícil de fazer então você tem problemas reais na base dos trabalhadores que era o principal campo para as forças de esquerda para as forças populares então eu acho que é um casamento de fatores que explicam isso agora que mostra a necessidade disso que você fala de resistência de intensificar o debate de endurecer posições então por isso a importância por exemplo dos atos que ocorreram ontem os atos que ocorreram ontem em Paris são atos que enchem de ânimo da possibilidade de você criar esse cordão sanitário Altamiro Borges aqui no Onze News ao vivo o canal do Conde TVT para esse apresentador que não pede pix porque ele é um bobo devia pedir pix eu vou pedir mais para frente bom Melson Roberto de Oliveira está dizendo que a essas alturas e a essas alturas onde anda o ministro das comunicações parece que o ministro eu perguntei para a Flávia o ministro das comunicações o Getúlio Getúlio o Juscelino filho né eu estou confundindo o Juscelino com o Getúlio já a coisa está feia ele está completamente a parte desse negócio nem chamam ele para falar nada sobre isso o problema dele é o outro Rosana Mosquim ele deve estar cuidando dos cavalos deve estar cuidando do cavalo limpando bosta do cavalo Rosana Mosquim branco hesitou em rever a comissão da verdade hesitou em comemorar o golpe de 64 hesita em criminalizar os golpistas não é muita hesitação não eleições de 2024 e de 2006 estão aí eu não entendi só o comemorar o golpe de 64 ah não o Lula não hesitou com comemorar o golpe de 64 acho que não acho que isso não é que ele estava muito cuidadoso ali pisando em ovos de codorna ali que são aqueles mais difíceis mais fáceis de quebrar ali com os militares mas que é uma coisa que deixa a gente perplexo é o Lula realmente está pensando em anistia para os golpistas dos oito de janeiro do oito de janeiro será que isso é real né precisamos ir mais a fundo o Rogério Sotili estava aqui agora há pouco e falou que está absolutamente chocado com essa fala do presidente Lula você já vai comentar Altamiro deixa eu só ir aqui na sequência Valéria Couto está dizendo pessoal essa questão de venda do nosso patrimônio de telecomunicações trazido pela Flávia é muito grave vamos fazer uma gritaria geral é o que estamos tentando fazer aqui viu Valéria pode ter certeza e eu acho que sempre sempre que a gente gritou o governo ouviu vamos ver se dessa vez a coisa acontece porque é uma coisa urgente olha falando em urgente tem uma notícia urgentésima aqui para todos nós que é o seguinte Trump acabou de conquistar uma vitória na Suprema Corte dos Estados Unidos e que acabou de decidir por 6 a 3 que presidentes têm imunidade então o presidente Trump não vai ser mais atrapalhado pela questão do 6 de janeiro deles isso é uma porrada depois da performance do Biden no debate aliás que tal se a gente tocar nesse tema agora Altamiro ou você quer responder um tema aqui do por exemplo essa questão do Lula do 8 de janeiro aqui no Brasil e tudo mais quer fazer uma uma leve dar um drible na gente desse aí rapidinho só comentar essa questão que veio no chat eu acho que está correto o Lula hesitou na questão do golpe eram 60 anos do golpe vários ministérios tinham programado atividades para rememorar o que significou a ditadura o que significou o golpe militar o que significou o fechamento do congresso o que significou os ataques ao supremo na época da ditadura militar tinha várias atividades programadas o ministério de direitos humanos já estava com várias atividades programadas e o Lula pediu para suspender por uma razão simples ele não quer briga com os militares ele não quer briga com os militares aí hesitou mesmo hesitou mesmo ele está alimentando cobra não é para menos que ele nomeou o Múcio para ser ministro da defesa para passar o plano nos militares o Múcio não é ministro da defesa do governo Lula para os militares é ao contrário é o ministro dos militares no governo Lula então o Lula é isso ele decide comprar algumas brigas e outras não por exemplo eu acho que ele está numa postura muito positiva atualmente na briga contra o chamado Deus Mercado na questão da política de juros na questão da desoneração ele está com uma briga muito interessante dizendo o que o Deus Mercado quer o que o Mercado quer é que eu corte mexa no piso da educação e da saúde que eu mexa na indexação do salário mínimo na previdência no BCP é isso que o Mercado quer o Mercado quer que eu austeridade fiscal só que empresários também ou seja vamos acabar com o privilégio tributário dos 17 setores desonerados vem a maior gritaria eles gritam eles não aceitam eles querem eles querem austeridade no dos outros neles eles não aceitam eles só querem privilégio e é interessante observar um dos 17 setores desonerados é o da comunicação talvez isso explique porque os editoriais da mídia nas últimas semanas tem sido tão incisivos contra o governo Lula o Lula comprou a briga na questão do mercado tem feito pronunciamentos fortes inclusive desafiando falando sabe que foi em função da minha entrevista no UOL que o dólar subiu o dólar já tinha subido 15 minutos antes da entrevista no UOL que negócio é então é uma hipocrisia são cretinos eu acho que foi esse o termo que ele usou então ele tem comprado boas brigas atualmente na questão da política de juros pornográfica do Banco Central tem comprado boas brigas dizendo que não vai mexer no piso da educação e saúde que não vai mexer na indexação do salário mínimo na previdência não vai mexer tem comprado boas brigas já outras brigas ele não compra ele faz exatamente isso que foi falado no chat hesitação hesitação eu acho que com relação ao golpe militar aos 60 anos do golpe militar era um momento importantíssimo para lembrar o que faz uma ditadura que fecha congresso tortura mata era um momento importantíssimo pedagógico mas o Lula optou por não entrar nisso porque ele não quer comprar briga com os militares você vê estão sendo feitas inúmeras denúncias de irregularidades em previdência dos militares ele já disse não vou mexer nisso não vou mexer nisso não quer comprar briga são algumas brigas que ele não compra eu acho que uma das brigas que ele não compra inclusive está nessa área de comunicação a gente brincou aqui que o Juscelino está cuidando do Aras dele mas não é não o Juscelino o Ministério das Comunicações que é o que mexe com as teles tem um papel decisivo nesse debate que a Flávia Lefrev introduziu aqui tem um papel decisivo se mexeu tem que ir atrás de mais informações para ver o que rolou então são áreas que o governo Lula não compra a briga não compra a briga algumas compram outras não compram então essa era uma observaçãozinha sobre a questão sobre a questão levantada no chat sobre essa questão do Trump é isso você vê as maluquices a gente fala aqui do Brasil mas pelo menos aqui no Brasil o Bolsonaro já foi considerado inelegível em três julgamentos pelo menos aqui no Brasil até agora o Bolsonaro é inelegível o golpe a tentativa de golpe no Capitólio foram dois anos antes muita gente foi presa muita gente foi denunciada agora o Trump mesmo continua livre e solto livre e solto e o Trump instigou aquela tentativa de golpe no Capitólio para não dar posse para o Biden instigou aquilo instigou até o comandante militar o comandante militar se insurgiu até hoje não tem nada com relação ao Trump o Trump vai disputar a eleição vai disputar a eleição e essa é a grande experiência inclusive da extrema direita no mundo e no Brasil você pega a entrevista que o Dudu Bananinha o filhote 03 do Bolsonaro o Eduardo Bolsonaro deputado federal do PL aqui de São Paulo deu esse final de semana para o site wall ele disse com o Trump ganhando mudam os ares é o que eles estão apostando eles estão apostando numa vitória do Trump já tiveram uma vitória do Millet já tem essa essa turbulência na Europa com a extrema direita eles estão apostando numa vitória do Trump para ganhar força para ver se revoga a ineligibilidade do Bolsonaro foi o que o o Eduardo Bolsonaro falou na entrevista do Dudu Bananinha né o candidato do bolsonarismo é o Bolsonaro né vamos tem as eleições municipais onde a gente está apostando tudo tem a eleição do Trump isso pode mudar o quadro e a gente pode se safar essa decisão que você acabou de dar eu não estava sabendo essa decisão de aliviar a barra para o Trump é um ponto a mais é um ponto a mais né a candidatura dos democratas do Biden é muito fraca né muito fraca está caindo está caindo pelo pelas tabelas literalmente né então nós corremos o risco de ter um um homem da extrema direita que é um cenário mundial vencendo as eleições nos Estados Unidos se alguém tinha se alguém tinha esperança de que ele ainda podia ser tornado inelegível daqui até a eleição a esperança pela essa informação que você deu morreu não e tem um detalhe também aqui que é o seguinte é as primeiras pesquisas que fizeram depois do debate não mudou muita coisa né com aquele debate por mais pânico o que mudou foi que o partido democrata deixou de receber acho que 33 milhões de dólares de doações né que estavam previstas mas agora apareceu também uma outra variável aqui o Miro que é o seguinte independente com pedigree embaralha disputa presidencial nos Estados Unidos que é o sobrinho do ex-presidente John Kennedy o Robert Kennedy Jr tem mais de 10% das intenções de voto e pode atrapalhar Biden e Trump mas está muito em cima para um candidato desse agora crescer né e a gente nem sabe também que a Pito toca o é um candidato de extrema direita brava extremíssima direita né postura terrível na pandemia da Covid ele distoa do que foi uma parte da família né tanto é que tem relação inclusive com os Bolsonaro aqui no Brasil pois é então é isso a ficha toda é no Trump mas esse cara é ligado a setores de extrema direita dos Estados Unidos vivos nos Estados Unidos vamos para o bate-papo aqui o breguesso crítica está dizendo aqui o seguinte temos dificuldade nesse meio porque temos de obedecer toda a ética e a institucional enquanto eles é um desrespeito total e fica tudo por isso é perfeita essa análise aqui do breguesso é isso mesmo a gente a gente tem essa autoimagem essa coisa é tudo muito complicado e eles querem que se dane tudo e com isso ganham esse esse etos da liberdade e tudo mais né complicado é um desafio mas temos que resistir Marcelo Lacerdo homem mais rico do mundo hoje é um francês que detém um trilhão de reais em patrimônio é verdade é aquele cara acho que da Louis Vuitton né o cara faz bolsa e sapato feminino e está bilionário Marcelo Lacerda desde 2017 desmontando a legislação federal trabalhista e de saúde segurança do trabalho e segurança do trabalho os resultados estão aí todos os dias uma denúncia de trabalho análogo a escravião são descobertos isso aí é um outro problema também que a gente tem a Nanda tamo refém Marli André Abrão Conde o presidente disse que depois de julgado e já cumprindo pena aí poderia se falar em anistia então tá aí acho que esse aqui é o contexto da fala do Lula que é um pouquinho diferente daquilo que a gente vinha dizendo aqui e a engenheira Thaís querida Thaís Marchiore tá aqui fantasiado de engenheira Thaís ou Thaís Thaís Marchiore que coisa passamos um desgoverno do inelegível e regredimos 40 anos eu estou vendo muitas coisas sendo feitas em tempo recorde graças ao Lula graças a todos que elegeram é claro que o Lula tá realizando coisas né Altamiro mas o Brasil é grande demais cara tem muita coisa então é evidente que estamos melhor não tem dúvida nenhuma mas não adianta a gente ficar falando o tempo todo que nós estamos melhor que antes porque daí também né vai dar torcicolo no cérebro né Altamiro um minuto pra você pra gente encerrar que o tempo tá estourando aqui só uma observação com relação ao chat o chat sempre levanta questões interessantíssimas é isso o saiu a semana sexta-feira saiu o dado do IBGE sobre desemprego desemprego caiu novamente 7.1 é a menor taxa de desemprego nos últimos 10 anos né ou seja passou o período todo de crise a menor taxa de desemprego o mesmo o mesmo estudo do IBGE opinar de contínuo né mostra que a renda do brasileiro aumentou aí você tem programa social você tem uma série de fatores que o governo Lula tá ali bem situado agora o problema é isso as condicionantes são muito negativas você tem um Deus Mercado que é nervosinho que não aceita perder nada só quer privilégio essa elite empresarial brasileira que eu prefiro chamar de cloaca 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 empresarial brasileira é uma coisa terrível ela quer manter os privilégios dela e dane-se corta no piso da saúde corta no piso da educação desindexa ela dane-se os outros então você tem esse cerco dessa cloaca empresarial burguesa brasileira você tem um congresso que é totalmente desfavorável que o Lula diz o meu partido que é o PT elegeu 70 deputados são 513 deputados e tudo tem que passar pelo congresso então você fica na chantagem do congresso você tem uma mídia que voltou a blocar e faz oposição permanente então às vezes essas mudanças que no chat foi observado que as coisas melhoraram essas mudanças às vezes não são tão perceptíveis eu acho que isso é que torna mais necessário do que nunca não basta fazer entregas o Lula está fazendo um bocado de entrega está viajando para tudo que é canto fazendo entregas o que é ótimo para as eleições municipais inclusive e tem essa componente mas não basta fazer entregas é preciso intensificar o debate na sociedade brasileira o debate político na sociedade brasileira precisa dar uma inflamada precisa dar aquela coisa disputa política vamos para a disputa fazer disputa discursiva Altamiro hoje tu está maravilhoso olha a camisa bonita do Altamiro olha o senhor é uma briga você é camisa de palmeirense hein Altamiro é, estou aqui na torcida é um palmeirense gente, obrigado pelo carinho pela presença hoje aqui a Thaís Marchiori a Trix ela usou outro perfil para dizer o seguinte eu sou engenheira desde 2007 Thaís, Trix gostei do Trix acho que eu vou adotar o Trix o que eu queria dizer é que você é muito mais do que uma engenheira é isso que eu estou dizendo para você aqui Trix